Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês ideias de decoração para a festa junina e todos os links dos produtos que vocês vão ver aqui nesse vídeo vai estar aqui abaixo no box de informações ou no primeiro comentário fixado E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal